E quem está junto com a gente agora é a Bela Prata lá do Shopping JL. Eu converso mais uma vez com a Isa e a gente mostra pra vocês as últimas novidades e também pensando agora nas noivas, né? Porque o mês de maio é o mês das noivas. Então a partir de agora, Bela Prata! Em maio, gente, além do dia das mães, é o mês das noivas. E aqui na Bela Prata você tem muitas opções bonitas pra esse dia tão especial. Na verdade a gente fala mês de maio, mas tem noiva casando todos os meses. Tudo bom, Isa? Oi, Tiago, tudo bem? Tanta joia! É isso mesmo, e aqui na loja tem muita coisa bonita, tem as peças mais discretas, mas também tem aquelas peças mais ousadas pra quem gosta, né? Sim, a gente sempre procura ressaltar que nós procuramos sempre atender todo o público, né, todos os gostos. Os estilos também, né? Porque realmente tem aquela, aqui no caso falando de noiva, tem a noiva mais delicada, que gosta de uma pecinha menor, mais discreta, tem aquela que quer um brinco bonito, poderoso, né? E assim, o brilho da zircônia, o design das peças faz toda a diferença na hora de... Do visual. Do visual, nas fotos, tudo. É verdade. Então, aqui a gente tá falando, já vamos mostrar um pouquinho com as pérolas. Quer ou não, o vestido de noiva geralmente remete à pérola. É, é bem clássico, né? A pérola é muito clássico, tem noivas que vêm aqui e querem pérola, tem algumas que já não querem porque, ah, quer fugir um pouco do clássico, né? Até a gente vai mostrar algumas opções pra quem quer uma coisa mais moderna, mas isso aqui realmente é o clássico, inclusive versões do clássico bem modernas, né? Tem esse brinco aqui com a base de aspiral, zircônia, muito bonita. Esses da frente são bem clássicos mesmo, né? É, porque é só um toque na orelha, né? Mas mesmo assim, olha, a base desse brinco, ela é uma flor toda trabalhada. É bem bonita mesmo, né? Gente, essa pulseira, fiquei encantada com ela. É linda, né? É linda. Ela é legal porque pode usar com todos os tons, né? Ela tem o rosê, o dourado e o prato aí. Aqui a gente tá falando de noiva, mas se você quiser, pra qualquer outra ocasião, é um problema também, né? É uma linha. Você que vai resolver isso. Porque a gente hoje tá querendo mostrar pras noivas que a gente tem peças pra atender elas, né? Claro, olha só essa peça aqui, gente, essa gargantilha, linda. Às vezes a noiva opta por um vestido mais clean, ou um tomara que caia e não tem muito bordado, uma peça dessa vem fechar perfeitamente, né? É verdade, linda. Tem essa peça, tem essa daqui, ó, que ela é fininha na lateral e mais grossa. Parece uma peça de princesa, essa, né? É verdade. Ali na frente também nós mostramos que tem a opção no dourado, tem no rosê também, tá? Tem também. Mas assim, Tiago, nós percebemos que no geral as noivas preferem prata. Prata, né? É, acho que combina mais com branco. Até porque o vestido branco é o prata daquela harmonizada no visual, né? A gente nota isso, mas tem aquelas que gostam, então também tem a opção, né? Aqui também, gente, olha só quanta peça bonita. Eu acho lindo esse brinco aqui. Esse brinco é chiquérrimo. Porque é clássico também, não é pera, mas é clássico porque... É, ele nunca vai sair de moda. E olha só que legal esse brinco. Às vezes a noiva tá com coque, olha o acabamento dele. Atrás, né? Porque assim, a noiva sempre, todos os olhares estão pra ela, todo mundo repara tudo, né? É verdade. Então, olha só o acabamento desse brinco, é maravilhoso. De todos aqui, né? De todos, de todos. Esse daqui eu achei maravilhoso esse brinco também. Esse é lindíssimo. O formato dele, né? Diferente, você não vai achar ninguém com brinco igual. Nossa, maravilhoso. Exclusivo, né? Gente, são lindos. Ó, os anéis. Bom, aqui, das noivas aqui, agora pras madrinhas? É, aqui, Tiago, na verdade, nós separamos algumas coisas pras madrinhas mesmo, né? Madrinhas, convidados em geral. Que a gente tem essa linha aqui, nós estamos colocando o que tá bem forte mesmo, que é a zirconia chocolate, a zirconia negra, pink. É isso que agora tá muito em alta. Mas assim, tem outras peças também, outras opções, né? Aqui a gente tá dando uma sugestão. É, olha, esse quartzo rutilado é maravilhoso. Aqui também tem... Aqui, é, tem as opções de pedras, que tá usando muito também. E aqui, Tiago, o quartzo rosa nós estamos vendendo muito bem pra noivas também. Também. Porque ele tem um tom bem neutro. É, clarinho, né? É clarinho. E a pedra da paixão. Então, assim, é legal, né? No dia do casamento, tá usando uma pedra também. Tem uma... Uma aceitação bacana também, né? E fica bonito, né? E fica positiva também, que vem a calhar com a data. Verdade. Bom, agora, lançamentos da Euro. Aqui. Porque tem muita coisa linda aí, né? Tem. Essa coleção... Cada coleção que vem, eu falo, né? Essa coleção. É a mais linda, é a mais linda. Mas assim, é que realmente eles se superam, sabe? Eles são muito antenados, estão sempre acompanhando tendências aí. Eu gostei desse daqui. Eu achei esse maravilhoso. Você vê a mescla de metal com couro. Fica muito bacana. E esse couro vermelho, assim, escuro, quase engordou, fica... Tá bem bonito agora pro inverno, né? É verdade. Nossa. O preto continua aí, tá bem forte. A gente vê nos calçados aí, tá muito, muito forte. Ó, um relógio que é com... Ela é uma pulseira também, de corrente, né? É, a luz. Os tons ali, quentes também, vieram os metais. Chico-amate e tal. Gente, mas eu, sinceramente, eu fiquei espantado, mas ao mesmo tempo, por um lado positivo, que eu não acho caro esses relógios. É, eles não são caros. Porque eles saem na faixa de 300, 300 e poucos reais. É um valor muito bom. Tem de 250, aí assim, dependendo da versão com cronógrafo, com troca, né? 400, um pouco mais. Mas a média dele é 300 reais. 300, 350 reais, gente. Um relógio é do Grupo Tecnos, né? Um ano de garantia. Então, assim, e um design que não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Dá uma presença realmente maravilhosa. Eu acho que tem que passar na Bela Prata, tem uma loja aqui em Cascavel, no JL. Tem uma loja lá em Foz do Iguaçu também, né, Isa? É, tem. Temos aqui bastante peças, até o pessoal já quiser... Saímos do Dia das Mães, já estamos entrando na campanha do Dia dos Namorados. É verdade. Se quiserem já vir ver as peças, tem essa linha, tem outra. Inúmeras linhas, as alianças, que no próximo programa nós vamos mostrar. Vamos mostrar, é verdade. Estamos com mais de 50 modelos de alianças de compromisso. Bastante coisa, né? Então, é. Tem bastante opção aí. Então, passa na Bela Prata, gente. Tem muita coisa pra vocês. Telefone das lojas. Cascavel, 3326-5335. Foz, 3025-5335. Muito bem. Participação da Bela Prata aqui junto com a gente. Obrigado, Isa. Muito obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri